Alô galera, aqui quem falou cantor, Jonathan Coelho, trazendo pra vocês mais um momento saudade. Passamos alguns dias sem fazer nosso quadro, mas já estamos voltando às atividades e trazendo o nosso amigo Amadeus aqui pra reestrear o quadro. Vamos cantar aquele modão dos nossos amigos Triparadadura, todo mundo conhece essa moda. Luz da minha vida, se bora! Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos, Volte aos meus braços, sufrido, chorando em nome do amor Ser esse meu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo Sem você comigo a vida é castigo, uma solidão A noite em meu leito, paixão é um espelho, um velho por mim Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão Oh Senhor, mais triste na terra, sem você é aqui Minha nova vida já não tem sentido Sou barco perdido, paz e tristeza sem os pesos ter Pega-me seu corpo para os meus abraços Faz o meu cansaço e um reino deus faz Pela força de Deus Amém. 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 Amém.